Aconteceu o que eu nunca esperava que ia acontecer, sério, eu nunca esperava passar por isso, eu nunca esperava que isso fosse acontecer, eu nunca esperava mesmo que isso fosse acontecer, então, eu nunca esperava que isso fosse acontecer, já vai deixando o like aqui no vídeo, que esse vídeo tá, 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 tá demais. Carol, 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 eu tenho uma piada pra você, você conhece a piada do fotógrafo? Não, não conheço, qual é? Ainda não foi revelada. Não, 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 vai, 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 vai um pouco, vai um pouco, vai um pouco, vai um pouco, só um pouquinho. O que que você tá fazendo? Deixa eu ver, tô procurando a graça dessa piada que tu fez, essa piada ruim aí, por favor. Ah, pai, sai daí, sai daí. Ah, para essa piada. Para, 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 vamos lá, Carol, a gente tem que buscar um carro aí que se envolveu num acidente, vamos lá. Não vou poder ir. Por que não? A gente tem que ir, Carol, temos que buscar o carro, vamos, sobe no munho aí. É, não vai dar, eu tenho que ir no salão. Mas hoje não é sábado, Carol Você vai no salão sábado, a gente tem que ir lá Vamos logo lá Mas é que caiu graxa Óleo no meu cabelo É, não vou poder ir Tem óleo no seu... É, vem aqui que eu quero falar contigo Fala, mas Carol, a gente tem que ir lá trabalhar, Carol A gente tem que ir trabalhar Mas não vai dar, eu tô te dizendo Caiu óleo no meu cabelo Você vai no salão agora? É, vai ter que ser, né, fazer o que? Eu vou ir lá Tá, vamos lá, eu vou te levar então Não precisa me levar Vai lá buscar o carro Como não precisa te levar, Carol? Eu não quero te incomodar Pode deixar que eu vou sozinha Mas Carol, eu sempre te levo no salão Eu vou te levar, vamos lá Não precisa, eu já tô indo Já tô até aqui no carro, já liguei Tchau Deixa eu tirar o carro da frente aqui Como assim a Carol vai sozinha pro salão? Sempre eu levo ela pro salão Tá estranho, tá estranho isso aí Tá, vai lá, Carol Se cuida, hein Pode deixar, pode deixar Se comporta, hein Se comporta, viu Sempre, né, por favor Deixa eu dar a ré aqui Tchau, tchau, tchau Tchau Eu não sei porque que a Carol vai sozinha Sério Sei lá, sei lá, galera Sei lá Porque eu sempre levo ela pro salão Ela tá indo sozinha agora pro salão Realmente não sei porquê Mas já que ela foi pro salão lá, né Fazer o cabelo Eu vou lá buscar esse carro, né Eu vou aproveitar e vou lá buscar esse carro Só deixa eu pegar o endereço aqui no computador Facebook da Carol E... 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 Que que... Meu Deus, que que é isso aqui? Conversa com o Jassis Cláudio Quem? Quem é Jassis Cláudio? Que conversa é essa aqui, gente? Oi Tô com saudades Como assim a Carol mandou oi? Tô com saudades pra alguém Que... Como assim? Caramba, quem é isso? Ele mandou Tô com saudades também Não, parou Parou, parou Parou, parou Não, isso deve ser alguma brincadeira Não, a Carol não tá me traindo Isso deve ser alguma brincadeira Não, não A Carol não pode estar me traindo Isso deve ser alguma brincadeira Eu não tô acreditando no que eu tô lendo Eu não tô acreditando no que eu tô lendo Eles vão se encontrar no pier Mas eu vou pra lá Não, eu vou pra lá Eu vou lá Eu vou lá Eu não tô acreditando nisso É sério Eu não tô acreditando nisso A Carol não ia ser capaz de fazer isso A Carol... A Carol A Carol não ia ser capaz de fazer isso comigo Não, a Carol não ia ser capaz de fazer isso comigo Eu vou lá no pier, eu vou lá Eu não acredito que ela tá saindo com o Justice Cloud Quem é Justice Cloud, gente? Eu não Eu não acredito, e ela tava toda arrumada Vocês viram que a Carol tava com um casaco rosa Ela tava toda arrumada, ela nunca se arruma Tanto assim pra ir no salão Calma, 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 eu preciso respirar Não pode ser verdade isso, é sério Eu vou lá no pier, eu vou lá no pier Não tô acreditando nisso, a Carol não pode Eu nunca imaginei nisso dela Como que ela vai se encontrar? Eu nem sei quem é Justice Cloud E essa dela ir pro salão num dia que não é sábado Isso aí tá errado Ela nunca vai no salão nesses dias Ela sempre vai no salão no sábado E sempre eu levo ela pro salão Eu tô com medo disso aí, porque sempre eu levo ela pro salão Nunca ela vai com o carro dela E ela sempre vai no sábado Eu tô chegando aqui no pier, eu espero que a Carol não esteja aqui Eu espero que a Carol não esteja aqui Eu espero que isso seja uma grande brincadeira Sério, eu tô chegando a... Não, o carro dela tá aqui Ela me mentiu Ela me mentiu Ela falou que ele ia pro... Ela falou que ele ia pro salão A Carol tá me mentindo Ela falou que ele ia pro salão E esse é o opala dela Só tem um opala rosa na cidade Esse é o carro da minha namorada Ela falou que ela ia pro salão E o carro dela tá aqui Ela tá aqui com alguém Ela tá aqui com... Ela tá aqui com o cara Eu não... Galera, eu não acredito nisso É sério, eu não acredito nisso Eu acho que ela possa tá me traindo Eu não acredito nisso Ela deve tá em algum lugar Carol! 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 Ela deve tá aqui em algum lugar Não, eu vou pegar esse cara Eu vou pegar esse cara, gente Eu vou pegar esse cara Carol! Carol, será que ela tá na montanha russa? Mas a montanha russa tá até desligada Tá procurando alguma coisa, meu filho Ô moça, você não viu uma moça de camisa rosa? Ela tava com uma... Com uma... Uma zaqueta, né? Um moletom... Calma, você tá nervoso Respira Eu vi um moletom rosa Você não viu passar por aqui Uma moça assim alta com moletom rosa? Você não viu? É minha namorada Eu vi Eu vi Ela não tava com um homem sem camisa? Ela tava com um homem sem camisa? Ela tava com um homem sem camisa como ele era Ele era bem bonitão, assim, bem musculoso Pra onde é que eles foram? Pra onde é que eles foram? Ela foi pegar uma lancha ali adiante, meu filho Ela estava bem feliz, te contar, assim, bem feliz Eu não acredito nisso É, mas pegar a lancha pra ir pra onde? Você viu alguma coisa? Olha, tem um iacho ali na frente Eles devem estar indo lá pra aquele iacho Não, não, não Eu não posso acreditar que a Carol tá me traindo com um cara sem camisa Eu não posso acreditar Eu fiz tudo pra ela Eu dei carro pra ela Eu dei casa pra ela Eu não posso acreditar Que ela tá me traindo E tem um iate ali mesmo Como que eu vou chegar lá, gente? Ela tá me traindo num lugar que eu nem consigo chegar Eu não Eu não acredito Ela falou que ia pro salão Num dia que ela nunca vai pro salão Ela pega e vai pra E vem pro pier Vem aqui pro pier Com um cara Eu vou dar um jeito Tipo que eu consegui um jet ski Um barco, alguma coisa Eu vou nesse ar Eu consegui um jet ski emprestado aqui com os moleques O que que tava ali? Eu peguei e dei 20 reais ali pro cara me emprestar um jet ski O cara me emprestou um jet ski Eu vou pegar no flagra Eu não sei o que eu vou fazer, gente Eu não sei o que eu vou fazer Eu não sei o que eu vou fazer Eu não sei o que eu vou fazer Eu não sei nenhum nome dele Mas Justice Clayson Justice Claudio Justice... Ai, vai, sobe Carol 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 vem aqui Carol Carol Cadê? Cadê os dois? Cadê os dois? Meu Deus do céu Cadê os dois? Eu nunca acreditei que a minha namorada fosse fazer isso Eu nunca acreditei que a minha namorada fosse possível de fazer isso Eu nunca... 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 Nunca acreditei Carol Carol Cadê seu? Cadê? Car... Minha namorada é uma piriguete, gente Eu não acredito nisso Eu não acredito nisso Cadê? Justice Clayson Justice Claudio Justice... Eu nem sei mais o nome desse cara Eu nem sei mais o nome de... Carol 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 Cadê? Cadê, gente? Cadê dentro? Eles só podem estar por aqui Não, aqui eles não estão Se a cama está arrumada é porque eles não estão aqui Carol Carol Justice Clayson Justice... Eu não sei o que fazer, gente Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Carol 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 Que isso? Você é louco Cadê? Cadê o Justice Clayson? Cadê o Justice Claudio? Cadê? Cadê o Justice Clayson? Cadê? Por que você está sem roupa? Você era... Você era pra... Por que você está rindo? Ei, respira Cadê? Respira Cadê ele? Respira Para, sai daqui Cadê ele? Cadê ele? Tá no banheiro? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê o Justice Clayson? Que você estava conversando no seu Facebook Me fala Me fala Me fala Tá, não, vem cá Vem cá Me fala Tudo bem Tudo bem Eu vou te mostrar Por que você não está no salão? Você falou que ia estar no salão Você está me traindo Cadê o Justice Clayson? Vem cá Vem cá Cadê? Cadê ele? Eu vou te mostrar Tá certo Eu vou te mostrar Cadê? A moça lá do Piero Falou que era um bonitão Cadê o bonitão? Cadê você em camiseta? Vem aqui Você está me traindo Você é uma piriguete Vem aqui Me segue Não vou te seguir Eu vou te mostrar Onde ele está Não, ele está escondido Onde? Onde ele está, Carol? Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar Tu resolve com ele Vem cá Resolve com ele Vem aqui Cadê, Carol? Cadê Justice Clayson? Fica tranquilo Carol, por que você está fazendo isso comigo, Carol? Por que você está me traindo? Ele está aqui embaixo Por que você está me traindo, Carol? Por que você está me traindo? Carol, Carol, fala Fala, fala onde ele está, Carol Calma, ele está aqui, ó Aonde? 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 O que tem essa moto? Aonde? Aonde? O que? Onde está Justice Clayson? O que, Carol? Onde está? Você para de brincar com a minha cara Você está me mentindo Falou que ia no salão e não foi Cadê Justice Cláudio? Cadê Justice Clayson? Eu quero te contar tudo Eu vou te contar tudo Eu vou te contar tudo Fala Fala Mas tem que ficar quietinho Fica quietinho Respira Respira Para, 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 para Sai Fala, então Fala Fica quietinho Eu te trolei Mentira 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 que a mulher do lado do pier Falou que você estava com um homem Sem camiseta bonitão Para, para com isso Para, para com isso Pessoa O que? Foi um atroladinho Por que você está Por que você está Porque eu queria Vem cá Eu queria te dar um presente Que tu tanto queria Não, não, não Não adianta Não vai me enganar Por que você está só de biquíni? Por que você está só de biquíni, hein? Fala Fala Porque eu estava tomando banho de sol Cadê 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 esse pilantra? Cadê Justice Clayson? Justice Cláudio É o meu irmão Mentira 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 Não tem irmão com esse nome Mentira É claro A gente inventou Para poder te pegar Numa pegadinha Mentira Para você ir até aqui Eu te dar o teu Me dá o que? Eu te dar o teu presente Essa moto Que tu tanto queria De arrancadão É mentira É mentira Isso é mentira, Carol Você está com ele Ele está escondido Em algum lugar Justice Clayson Eu vou te pegar Eu vou te encher de porrada Justice Clayson Cadê ele, Carol? Amor Era o meu irmão Você sabe Que ele é todo Olhadinho Onde ele está Então? Onde ele está? Fala para mim Foi na academia Tu sabe que ele passa o dia inteiro na academia Eu estava só brincando E por que tu fez tudo isso? Para eu poder te dar essa moto de presente Só que eu não queria dar da forma tradicional Eu não acredito nisso Eu não acredito nisso Eu não acredito nisso Você gostou? Eu não acredito nisso É uma moto de arrancadão que eu sempre quis Olha para isso É muito legal Mas eu não acredito que você fez tudo isso comigo Eu não acredito que você fez tudo isso comigo Tá, desculpa Talvez eu forçei um pouco Forçou Forçou demais, Carol Meu coração Eu não acredito que você fez tudo isso comigo, Carol Eu não acredito Sério Muito obrigada pelo presente Mas eu não acredito Que você fez tudo isso comigo Tá, mas pensa Pensa na sua empresa Eu não acredito A gente tem o resto do dia Para aproveitar aqui nesse arte Veja só Ai 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 Galera Galera Seguinte Eu não acredito que a Carol fez tudo isso comigo Vocês querem que eu me vingue dela Vocês querem que eu me vingue dela Nada de vingança Eu estou fazendo uma votação lá no meu Instagram Entra agora no meu Instagram Dudu Moura EX É só seguir lá Dudu Moura EX Vai estar no stories da votação Me segue lá Vai ter uma votação Me vingo da Carol Ou não me vingo da Carol Vocês vão dizer Se eu me vingar dela Eu prometo que eu vou fazer uma vingança Que eu vou deixar lá muito Mas muito pior do que eu fiquei hoje Então vai lá no meu Instagram agora Vota lá Confere os outros vídeos que saiu novo no canal Tem vários vídeos novos ontem Então entra no canal Confere Então é isso aí Muito obrigado por assistir E tchau